A estudante de 21 anos Larice Isídio da Silva levou um tiro na barriga ontem na praia da reserva na zona oeste do rio e está internada no hospital municipal Lourenço Jorge com quadro de saúde grave. Ela foi vítima de uma bala perdida. Um homem assaltou um policial militar que estava de folga na areia e ao ser perseguido pelo PM teria dado vários tiros. Segundo a polícia, ele usava uma arma capaz de disparar rajadas com 16 ou até 30 tiros. A investigação ainda vai definir de onde partiu o tiro que atingiu Larice. Legenda por Sônia Ruberti